Eu confesso que eu já senti raiva da esquerda, já fiquei indignado, mas hoje eu senti nojo da esquerda, nojo. Tem hora que muitas pessoas podem dizer que eu sou radical, tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Não tem equilíbrio com quem chega aqui, senhor Bedim. E olha para o senhor, um homem de 72 anos, honrado, um homem de família, um homem que tem mais de 100 funcionários, que é a locomotiva aqui desse Brasil. Chegar aqui amanhã e a tarde inteira te acusando de crimes, de financiador, de atos golpistas, como que o senhor fosse quase elevado ao mesmo patamar do bandido que eles apoiam, que é o Lula. Hoje eu senti nojo. Nojo da cara de deputados e senadores aqui de esquerda, nojo. De pessoas que não têm a coragem de fazer isso, a não ser aqui dentro. Porque quando anda na rua, não tem coragem de andar na rua e fazer isso com o senhor. Eles não vão ter paz mais na vida. Vão ficar pedindo o iFood o resto da vida inteira. Porque não tem condição de parar em um restaurante, de andar de maneira correta. Como o senhor vai andar? Tenho certeza que lá em Sorriso o senhor vai ser aplaudido aonde quer que o senhor esteja. Porque entrou aqui como o pai da soja, mas vai sair daqui como um homem honrado. Um homem que ficou de pé. E pode ter certeza que grandes batalhas só vêm para grandes homens. E por isso que Deus está te permitindo poder passar essa batalha aqui. Agora, enquanto isso, estão aqui discutindo um senhor de 62 anos de idade como se ele fosse um criminoso. Coloquei para mim, por gentileza, a prisão de quem foi revogada hoje? Do Marcola, líder da principal facção de São Paulo. Marcola tem prisão preventiva revogada após 17 anos. Mas a esquerda está preocupada com o senhor aqui, com o Bedim, que foi um financiador de atos terroristas. Canárias! Canárias, por mim, é um bando de corja. Corja que está aqui. Para poder tirar uma pessoa que tem uma comorbidade de aberto para poder ficar aqui pagando de democrático. Toma vergonha na cara de vocês, horas. Aí, querem falar de financiadoras? Vamos falar de financiadoras, senador Magno Malto. Passa aí para mim, por gentileza. Olha lá, quem financiou o Porto de Mariel em Cuba? 957 milhões de dólares do seu dinheiro. E olha lá quem foi a empresa responsável, o Debreche. Passa mais um financiador aí, por gentileza. Das linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, da Venezuela. 732 milhões também de dólares. Quem foi o responsável, o Debreche. Passa mais um financiador aí para mim. Lá na Nicarágua, olha só, uma coincidência. Todos esses países dominados por ditadores e amigos do Lula. Qual foi o valor da obra? 1,1 bilhão de dólares do seu dinheiro pagador de imposto. E qual foi a empresa responsável? Queiroz Galvão. Ainda bem que a Jandira não está aqui, que senão ia até dar um pulo. Depois pesquisem no Google aí. Jandira Queiroz Valgão, Galvão, vocês vão ver o que vai aparecer. Passa aí para mim, por gentileza. E acima de tudo, além de financiar obras lá na ditadura, você tem também o calote do bem, né? Venezuela, Cuba e Moçambique devem 2 bilhões ao BNDES, ao Brasil. Inclusive Cuba deu ainda de dívida charutos cubanos. Caso o Cuba não pague, charutos seriam entregas como garantia. Agora, vamos relembrar aqui, porque eu não tenho amnésia, como a senadora Damares disse, com relação a listas de financiadores, mas financiadores, sabe de quê? Da corrupção, de lavagem de dinheiro. Pode tirar da tela aí para mim, por gentileza. João Vacari, vocês lembram, deputados do PT? João Vacari, ex-tesoureiro do PT. Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT. Todos envolvidos em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Paulo Bernardo, ex-secretário do PT. Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara. Delcígio Amaral, ex-líder do governo do PT no Senado. José de Seu, ex-ministro, chefe da Casa Civil do governo Lula. Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula. André Vargas, ex-presidente da Câmara dos Deputados pelo PT. E o bandido Luiz Inácio Lula da Silva. Todos eles não querem, não querem preocupar, né? Nos black blocs, ninguém estava atrás pra saber quem eram os financiadores. Quando saiu o diálogo cabuloso de um líder do PCC, ninguém foi atrás pra querer colocar 17 anos na cadeia daquele vagabundo. Ninguém chegou lá e colocou o dedo na cara dele pra poder falar que ele era um criminoso. Pelo contrário. Os diálogos cabulosos, ninguém agora sabe quem de fato conversou ou quem deixou de conversar. Mas isso não saiu da minha boca, não. Isso saiu da boca de um criminoso do PCC que tinha diálogos cabulosos com o PT. Isso eles não querem investigar. Quer pegar um homem honrado, 72 anos pra poder ficar fazendo vexatório aqui. Pra poder ficar falando de mim, de vídeo, mas quer ficar fazendo vídeo com o senhor. Pra poder expor a sua família. Falar que o senhor foi financiador de terroristas. Pra mim, esquerda, não tem diálogo. Não tem diálogo com esse povo aqui, não. Todo bando de, sabe, de escroto. Que chega aqui e quer falar de democracia. E quer falar e chega pro senhor. E quer falar que o senhor é terrorista. Então, senhor, senhor Bedinho, fique tranquilo. Porque muitos aqui, e passa a última, que eu vou acabar aqui agora. Passa a última pra mim, que eu vou acabar. Vai passar. Aí, ó. Pronto. Tem muita gente que mente pro senhor, dizendo que o senhor é mentiroso, né? Tem gente que mente pra poder se eleger. E é tigrão aqui com o senhor. Mas lá fora não tem coragem também de ser a mesma pessoa. Parabéns, o senhor é um orgulho pra mim e pra todo o Brasil. Muito obrigado, deputado.